Faz uma copinha aqui da chave, porque hoje a mulher levou a chave pra lá, fiquei aqui quase uma meia hora esperando pra trazer a chave daquela porta ali, abençoada, fazendo pavor. Eles mandaram te agradecer muito, que agora o seu computador tá digno de uso. Ai, nossa, que piscoto. Ai, ô, Chile. Chile, eu tô grandão, Chile, eu tô grandão. Oi. Tô grandão, Chile. Olha o tamanho, Chile. Tá grande, né? Seu sem-vergonha. Vambora? Pra casa? Vamos pra casa? Então vamos. Tirei ele de casa pra ir pra comer, senão não deixa ela comer, não. Floquinho. Vai se machucar, doidão. Floquinho. Tem que terminar de amanhã, que tem que levar de pé de shopping, que eu não vou dar banho não, que tá muito sujo ele. Escovei ele ontem à tarde pra ver se melhorava um pouco, dei um banho seco. Não, mas eu tenho um produto lá que dá banho seco. Bom? Tá bom. Dá tchau pro Chile aí. Dá tchau pro Chile aí. E a vacina tá em dia? Tá. Dia 20 vai dar outro. Tá bom. Tchau. Tá tudo fechado, Lácio? Botei a madeira. Conferi as janelas. Deixa eu tomar uma outra, vou melhorar. É. Tá aí, Lili. Vambora. E o gato que eu deixei no junho sumiu. Gato preso. Tá bom. Tchau. Tchau.